Calorosas saudações e Marta Temido, finalmente, demitiu-se. A mulher que era tão a favor do aborto, mas tão a favor do aborto, que até colocou o SNS a fazê-los fora dos outros das mulheres. Já não era sem tempo, porque já tínhamos determinados dados que comprovavam a situação de Portugal a nível da saúde como sendo catastrófica. Somos o país da União Europeia com maior taxa de mortalidade. E se olharmos para os gráficos, vamos ver que, enfim, os extremistas de direita da Hungria é que vivem mal, não é? Relativamente a isto. E, portanto, quando olhamos para esta situação, podemos até ficar contentes com a saída de Marta Temido, porque é inevitável. A única coisa que correu bem, em termos da pandemia em Portugal, foi a logística da ordem da vacinação. E, adivinhem, Marta Temido nem sequer estava responsável por isso. A demissão da ministra veio no seguimento da morte de uma grávida que estava a tentar ter o seu filho num hospital público, aqui mesmo em Portugal, e não conseguiu tê-lo devido à escassez de recursos médicos e hospitalares. Portugal, século XXI, 2022. Não é o Zimbábue, é mesmo Portugal. E torna-se grave, porque há pessoas que dizem, eu tenho uma frase muito comum na minha retórica diária, que é dizer que este governo é indiretamente assassino. E as pessoas, às vezes, dizem que eu estou a exagerar. E a essas pessoas que dizem que eu estou a exagerar, digam também aos familiares de todos aqueles que morreram no SNS à custa da incompetência da Marta Temido, que eu estou a exagerar. Digam também àqueles familiares, que são familiares de um indivíduo que foi espancado até à morte no aeroporto de Lisboa, que eu estou a exagerar. Ou digam simplesmente à mulher do indivíduo que foi atropelada em plena A6 pelo carro do Eduardo Cabrita, que eu estou a exagerar. Não é um exagero. Infelizmente, é a mesma realidade. Para terminar, como conselho final, se há 20 anos atrás muita gente saía do país para ir a Espanha a abortar, porque em Portugal não era legal, hoje em dia o meu conselho é completamente antagónico. Ou seja, se há 20 anos atrás iam à Espanha para abortar porque em Portugal não conseguiam, hoje em dia aconselho-vos mesmo a irem a Madrid dar à luz, porque em Portugal não conseguem mesmo. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mettam um like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram do segundo canal. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.